Rapaz, esse negócio de WhatsApp não é pra mim não Pra fazer um grupo, queres? Fazer um grupo Oxi, vou sair desse negócio agora O Tonhão, não tô fazendo mais não, Tonhão O que foi agora, minha? Eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado Eu tô indo pra ir pra feira Pra arrumar casa, duas pessoas, Tonhão, me ajuda Mas eu tava conversando com elas E elas disseram que é agora, tava ajudando você Tá ajudando em quem, Tonhão? Pela amadazinho, quem? Eu chego da feira, tá mandando WhatsApp Chego da feira, tá mandando esticado no sofá Eu já quero descansar, eu quero descansar minha beleza Eu já quero fazer nada Só nem me fale que eu só quero dormir Dormir, só isso que eu quero, dormir Dormir Vem, toma aí Dormir, tá vindo, tá vindo Vamos fazer de cama, tá vindo, calma Vai, vai, vai Poxa, gente, mulher, vem lá ver Vem lá ver com seus próprios olhos A menina tá aqui fazendo as coisas E você diz que a menina não faz nada Isso é fingimento, Tonhão Isso é... Elas tão fingindo Acho que eu ouvi você chegando Elas tão fingindo, Tonhão Olha, não deu tempo pra perder pra vocês não, viu Vâninha, ó Já vou trabalhar que já deu minha hora, viu Tchau Vocês me pagam Vocês não perdem por esperar Tchau, tchau, tchau Querida, querida, vamos combinar Eu tenho mais perto do que você Eu sei se você dizia melhor Tenho certeza que comigo ele vai desembarcar na hora Ah, pois eu duvidando, ó Que você vai conseguir, né Ali, nem com reza de santo Desembarcar aqui não Pois você vai ver Aguarde, tá? Serafina, minha fila Você fez aqui, Mirna E correção, duas cínicas Olha, quando ela vê Tonhão Ela desfaça que tá varrendo E pega a vassoura Serafina, aí corre E varra aqui E vai lá E limpou Quando vê, tem menina Faz tudo dentro de casa Finge E pior de tudo Que Tonhão fica contra mim O Tonhão pode se vestir de Rick Pra enganar elas Boa ideia, Serafina Eu vou trazer Tonhão pra cá A gente veste Tonhão de Rick Pra ver o que elas vão fazer Pois é, dá pra enganar Porque Tonhão é igual a Rick Vem Tonhão, venha O que é, mulher? Você tá meio arrastando O que é, o que é O que é, o que é O que foi? Você vai se vestir de Rick Vestir aquela roupa Que tá ali em cima da cama Pra que isso, hein? Tonhão, pra disfarçar Você ficar disfarçada de Rick Pra menina achar que você é Rick Pra você Elas vão ver que você não fez nada Mas que para a série Elas vão ver que não sou eu Não vai ver não, Tonhão Você é gêmeo de Rick Então como é que elas vão saber, Tonhão? Vai, homem Não vou não, vou não Vê aquela roupa em cima da cama, homem Terafina, esse plano Tem que dar certo Tem que dar certo Vai dar certo Tô pronto Vem, Tonhão Vai dar certo Ai, meu Deus Vocês me chamaram aqui Pra ficar rindo da minha cara, foi? Calma, Tonhão Tonhão Deixa eu respirar Rick Esse munhecado do Rick É assim, Tonhão É assim mesmo, mãe Ele só anda assim, ó E outra Vamos arrumar uma bolsa pra você Quem anda com a bolsa de nada Eu não vou fazer isso, não Não vou fazer isso, não Tonhão tem que ser E dente com a Rick, Tonhão E rola o cabelo Pra disfarçar Pra mim achar que você é Rick Que você vai ver que elas estão aprontando Ah, isso não vai dar certo, não Eu não sou desmunhecado, não Eu não quero desmunhecar, não Só isso, a gente Não rebalar, Tonhão Só isso Rebalar, gente Assim é? É, Tonhão Mas malinho, Tonhão Como, amor? Não sei Não fazer, não Ensina a ele, Serafina Como é? Como é, Serafina Isso Rebalando Isso Ai, isso não vai dar certo, não Vai dar certo sim, Tonhão Se prepara aqui Tá chegando Se prepara Vai vir Oi, Rick Tá lhe esperando, viu Tem uma coisinha pra lhe mostrar Canso o Mariano, velho Mas que palhaçada é essa? Como é que você fica no meu na frente do meu marido? Não, não Eu pensei que era o Rick Ah, então quer dizer que você costuma ficar no meu na frente dos outros, né? Não é isso, Mariano Não, não faz só isso Não Calma, calma 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 Música Música Música